Música Olá, muito bom dia. Entrando no ar aí mais um TV Esportes. Começou nesta manhã em São Paulo, o Troféu Brasil de Atletismo. A competição marca a última oportunidade para obtenção de índices e pontos para o ranking mundial e que vão definir a Delegação Nacional da Olimpíada de Paris. A edição 43 do torneio acontece até domingo no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro em São Paulo. As primeiras medalhas já tem donos na Marcha Atlética, 20 quilômetros. A largada da final feminina foi às 5h30 da manhã com vitória de Viviane Lira, do Praia Clube de Minas Gerais. Entre os homens, a primeira posição ficou com Caio Bonfim, equipe caso do Distrito Federal. Ao lado de Érica Sena, Viviane e Caio já tem vaga garantida em Paris. Pela primeira vez, o Troféu Brasil será realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Também terá transmissão ao vivo pela manhã e à tarde no YouTube do Time Brasil e no canal Olímpico. As disputas do atletismo em Paris acontecem entre 1º e 11 de agosto. O Campeonato Nacional também vale índices para o Mundial Sub-20, que será em Lima, no Peru, de 27 a 31 de agosto. A maior delegação gaúcha em São Paulo é da Sojipa, de Porto Alegre, com 17 atletas. Alguns dos destaques do grupo são a jovem Luisa Monteiro, que vai disputar os 5 mil metros e os 3 mil com barreiras. Gilvan Ribeiro, no salto triplo, ele que já tem vaga confirmada no Mundial. Além dos saltadores em distância, Danilo Marins e Samori Wiki. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente vai conversar com uma atleta que está confirmada em Paris, que é a Andressa Lima, atleta da ginástica artística do Grêmio Náutico União, confirmada então na seleção brasileira, que vai estar nos Jogos Olímpicos de Paris. E com ela, a Flávia Lima, que é a mãe. Bom dia. Bom dia. Tudo certo. Primeira convocação e já para Paris, né Andressa? Sim. Primeira reserva? Sim. Primeira reserva. Como é que é a sensação? É muito boa, né? Inexplicável, assim. A gente já esperava essa convocação, já era uma, assim, boato, né? Só a gente sabia um pouquinho, mas não era oficial ainda. Então, quando se tornou oficial, foi muito emocionante, muito... Artificante também. Bom, a Flávia, a mãe da Andressa, está com a gente aqui porque vocês têm uma história muito bacana. São seis anos no Rio Grande do Sul já, mas vocês precisaram, justamente em virtude da Andressa, tu precisou realizar uma escolha, né? Sair de Belém e vir para o Rio Grande do Sul, né? Como é que foi essa história aí? Até mesmo a Andressa pode contar um pouquinho, mas começamos pela mãe ali. Bom, a Andressa, surgiu essa oportunidade, né? Da gente vir para o Grêmio Náutico União. O clube acolheu ela, assim, muito bem, né? E foi uma decisão e eu precisei pensar, assim, e dizer assim, bom, é uma mudança muito drástica, né? Então, ela chorou, me pediu, ah, mãe, é meu sonho, né? A gente está com umas imagens dela bem pequenininhas lá em Belém. Então, assim, eu fiz o meu papel, né? De vir acompanhar em busca do sonho dela, né? Não foi fácil, né? No início, mas hoje nós já estamos bem adaptadas, né? A Andressa, ela vem evoluindo, né? Com o tempo, ela veio para cá, ela tinha 10 anos, ia fazer 11 anos. Então, para ela foi muito mais fácil essa adaptação, né? E hoje é eu e ela aqui no Rio Grande do Sul. Minha família toda mora lá em Belém. Mas a gente vai, a cada dois anos, visitar a família lá, né? A gente não, a gente troca ali as flores, mas não esquece as raízes, né? Quando receberam a notícia, né, da tua convocação para Paris, com certeza vocês pensaram um pouco nessa história, etc. E com certeza vocês... Veio o choro, né? Veio o choro, né? Eu estou até ruim, assim, da garganta. Porque, assim, eu estava presente, né? Sim. Não, como ela falou, eu havia boatos, mas senti ali um momento, tá presente ali, passou assim um filme na minha cabeça. Com certeza, nesse momento, quando vocês foram pensando se iria ou não para o Rio Grande do Sul, era um momento de dúvidas. Hoje, na verdade, se vê pela convocação, ir para Paris e tudo mais, não. Não. Realmente foi uma certeza, né? Então, é uma sensação total, né? Pois é, eu sei que a gente vai falar um pouquinho das Olimpíadas, mas como é que vai ser agora, a partir de agora? Tu vais para o Rio de Janeiro coando? Eu sei, como é que é o trabalho também? Como é que está sendo também o contato com a própria Rebeca Andrade, né? Que é o nome da ginástica artística. Como é que tem sido também esse contato com ela, essa rotina com a Rebeca? Então, meus passos agora vão ser agora no domingo, dia 30. Eu vou viajar para o Rio, passar uma semana lá, treinando com as meninas, com a equipe, né? Que vai fazer a competição. E depois da semana lá, a gente vai direto para a aclimatação, que vai ser na França, em Troac, que a gente já tinha ido até em abril para lá. Agora vai ser uma nova aclimatação, outra aclimatação. E a gente vai ficar lá treinando até a competição delas, né? Das Olimpíadas. E se tudo ocorrer bem, como eu sou reserva, eu provavelmente vou voltar. Vai voltar. Bom, quando tu... Ando até mesmo daquele momento em Belém. Vocês... Quando é que tu, na história, percebeu que a Andresa realmente queria a ginástica? Como é que vocês perceberam, até tu como mãe, a Andresa pode estar sempre desde criancinha, desde pequenininha? Como é... Quando que veio, surgiu essa vontade, tanto pela ginástica? Então, eu... Bem pequenininha, assim, eu já olhava uns vídeos no YouTube, assim, da... Principalmente da Ainda e dos Santos, né? E aí via lá ela fazendo ginástica, mas ainda nem sabia ainda o que era ginástica. E aí tentava fazer lá em casa, por aí. E aí um dia eu falei, ah, mãe, eu quero fazer isso aqui. E aí ela foi atrás lá, procurou onde é que tinha ginástica, que ela também não fazia ideia onde tinha. E aí a gente controlau lá o EPA, né? Sim. No Pará. E aí eu comecei a fazer ginástica na Escolinha lá. Na Escolinha. O convite do Grêmio Náutico União ou vocês procuraram o Grêmio Náutico União? Como que foi essa... Na verdade, o ex... Aqui com o Rio Grande do Sul. O ex-treinador dela, né? Eles se conversam, né? Eles se conhecem entre eles. E aí a Andresa, ela já estava no nível lá em Belém, que os campeonatos de lá do Estado, ela competia sozinha, né? Ela já estava no nível mais elevado. Então... E lá nós viemos justamente por falta de estrutura, né? Ajuda de custo do governo. Até mesmo onde ela treinava ali, os equipamentos não eram nada bons, né? Nós pais, quando elas precisavam viajar, a gente custeava toda a viagem, né? Desde Holanda, desde Passagem. Então, para a gente era muito ruim, né? E aí, um dia ele me chamou e disse, olha, a Andresa tem um potencial muito grande, né? E esse é o momento. Conversei com a Adriana, né? A Adriana Alves, que é a treinadora dela. E aí tem a possibilidade dela ir para lá, né? Mas aí vocês têm que ir agora. Sim. Né? E assim, lá tu vai ter que arrumar emprego, né? O clube vai ajudar, mas, no caso, ela, né? Uma atleta, né? Sim. Mas eu tive que vir. Ela veio primeiro, sozinha. Ficou na casa de uma amiga minha, a Tatiana. Sim. E eu vim dois meses depois, né? Eu tive que pedir demissão lá. Resolver, né? Toda a parte burocrática. E eu sou farmacêutica. E aí, graças a Deus, a empresa que eu trabalhava lá, hoje eu trabalho aqui, né? A PagMenos. Então, eu vim meio transferida, né? Para cá. E aí, aqui eu consegui trabalhar. Estou até hoje, né? Trabalhando na mesma empresa. Pô, legal. É. Legal. Bom, Andresa aí, né? Pan-americano, na Colômbia, três medalhas de ouro, prata e bronze. O que que definiu a tua convocação para a seleção brasileira? Foi o ranking? Foi o pan-americano? O que que definiu essa convocação? Eu acho que é mais das competições, assim. Eles te olham, né? Nas competições, vê como tu estás, tu tem resultados, tu está evoluindo, principalmente, né? Porque eles gostam muito que essa nova geração esteja evoluindo, Aprendendo novas coisas. E melhorando cada competição cada vez mais. Então, acho que isso foi, assim, definitivo para eles me chamarem, que eu estava competindo bem, estava super bem nas competições, estava aprendendo coisas novas. Então, isso já foi um passo muito grande. Que legal. Bom, a gente falou, né, que tu, nessa primeira convocação, seleção brasileira é reserva. Mas como pensar agora, é um trabalho para Los Angeles, 2028, né? Como pensar esse trabalho, Andresa? Então, o objetivo desde o início, né, que eu tinha chegado lá no Grêmio Norte de União, era 2028, mas acabou que os planos saíram melhores do que a gente esperava, né? E aí, agora, fui convocada como reserva para Paris. Mas para 2028, a gente quer muito mais, né? Quero, como seja, titular, quero realmente competir nas Olimpíadas. E eu acho que o maior objetivo é continuar evoluindo, né? Aprendendo coisas novas, junto com a Adri, né? Ela me ajudando, cada uma se apoiando, para a gente conseguir chegar lá na minha melhor forma. Legal. Bom, para o pessoal ter uma ideia, a gente está falando que vai ser reserva, né? O que que define, por exemplo, para que tu possa, por exemplo, competir nos Jogos de Paris agora, nesse ano? O que que precisaria acontecer para que isso ocorra? Então, a reserva sempre tem que ficar pronta, porque, por acaso, se alguma das meninas da equipe se machucar, ou não, por algum motivo, não conseguir competir, a gente entra no lugar delas, para não ficar sem ninguém na equipe. Sim. Então, essa é a definição. Sim. Tá bom. Quero agradecer muito aqui a Andresa Lima, a Flávia Lima, mãe também. E olha, que baita história de vocês, e escolhas muito certas. Parabéns, mais uma vez. Obrigado, tá bom? Boa sorte para vocês. Obrigada. Com certeza vai falar muito da Andresa. Tá bom. Obrigado, mais uma vez. Obrigada. Muito bem. Vamos em frente aí com o TV Esportes nesta quinta. Dois jogos das rodadas atrasadas movimentaram ontem a Série A2, que é o nome oficial da segunda divisão do futebol gaúcho. No grupo B, o Mon Sum voltou ao topo da tabela. O time da zona sul da capital ficou no 1x1 com o Aimoré, no estádio Cristo Rei, em São Lopoldo. As duas equipes tiveram muitas dificuldades devido às más condições do gramado, castigado por conta da chuva. O Mon Sum abriu o placar aos 29 minutos do segundo tempo, num rápido contra-ataque, concluído da melhor forma por Otávio. O Índio Capilé chegou ao empate no sufoco, já muito perto do apito final. Bola levantada na área, pequena confusão e o chute certeiro de Micael. Na tabela, o Trovão chegou aos 21 pontos, um a mais que o Inter de Santa Maria. Já o Aimoré, com 15 pontos, ocupa a quarta colocação, a última de acesso à próxima fase da segundona. No outro confronto da noite, de quarta-feira, o Glória confirmou um momento maravilhoso, com mais uma vitória, dessa vez, na Montanha dos Vinhedos, o estádio do Esportivo. Wesley, nos acréscimos da primeira etapa, fez o gol do Leão da Serra. O único time ainda invicto no campeonato, o Glória comanda à vontade o Grupo A, com 26 pontos, oito a mais que o Passo Fundo. Só o Esportivo parou na sétima posição, com 10 pontos. Só o Cruzeiro, com 5 pontos, faz campanha pior. Lembrando que os últimos classificados de cada chave serão rebaixados para a terceira divisão. A décima primeira, de 14 rodadas da fase de classificação, acontece neste final de semana, com três partidas, no sábado, e outras cinco, no domingo. Futsal! A ACBF vence mais uma e mantém 100% de aproveitamento na série ouro do estadual de futsal. No confronto entre equipes da Serra, o time de Carlos Barbosa bateu o Caxias por 4 a 0 e lidera o Grupo C com 18 pontos em seis partidas, com seis vitórias. Barbosinha, duas vezes, Samuel e Biro marcaram para garantir a vitória, sem sustos da laranja mecânica. A equipe só volta a jogar pelo Gaúcho no dia 10 de julho, quando enfrenta o Barcelona, em julho de Castilhos. Mas a ACBF tem novo compromisso amanhã e pela Liga Nacional. Será diante do Taubaté, no interior paulista, a partir das 8 horas da noite. Após a partida, a delegação seguirá rumo à cidade de São Paulo, onde, na segunda-feira, vai encarar o Corinthians. TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Vocês ficam com o programa Estádio. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri